A polícia conseguiu prender a mulher que está envolvida no assalto à joelherina tarde de antes de ontem. Coloca aqui, Kils Carneiro, a loura do crime. Kilsa Carneiro Pereira foi presa na manhã desta quarta-feira na casa dela em Neópolis. Ela foi detida por policiais da décima delegacia de polícia, depois que foi reconhecida em imagens da câmera de segurança. Um quarto das joias roubadas foi encontrado no interior da residência dela. Mesmo assim, Kilsa nega envolvimento no roubo. Não tive participação nenhuma. Nem lá estive. A vítima está totalmente enganada. Ela não me viu lá. Kilsa, e essas joias encontradas na sua casa vêm de onde? Sobre isso aí eu não tenho nada a declarar. Foi uma compra e eu já dei meu depoimento ao delegado. Ele já está ciente de como foi. Mas para os funcionários da joalheria, não há dúvidas. Kilsa esteve na loja recentemente para colher informações e repassá-las aos dois homens que invadiram o local. O reconhecimento dela é certo. Com certeza. Inclusive foi encontrado mercadoria, fotos no celular dela, mercadorias das pessoas, mercadoria. Foi reconhecida ainda com etiquetas. Kilsa ficou conhecida em abril de 2013, depois que apareceu no Patrulha da Cidade cometendo vários assaltos em Natal. Chamada de loira do mal, a jovem alagoana estava no sistema semiaberto, até ser presa desta vez. Mas o trabalho da polícia ainda não acabou. Estava no semiaberto, viu? Semiaberto, depois de ser presa por vários assaltos na capital do estado. É do Belém e do Pará. O marido preso e ela fazendo os assaltos no meio da rua. Aí a justiça vai embora, Kilsa, vai roubar mais, porque você é muito bonita, é bela. E aqui no Rio Grande do Norte não tem nenhum ladrão. Não tem não.